O governo municipal realizou no último sábado, dia 2 de setembro, o desfile cívico na Xando Esconso. Com os desfiles, toda a comunidade escolar pôde participar e assim também ter o comércio aquecido. Nossas bandas e as escolas abrilhantaram ainda mais o momento, que foi de resgate e valorização da nossa cultura. Nossas bandas! Nossas bandas! Nossas bandas! Nossas bandas! Secretaria de Educação e Esportes, Prefeitura da Aliança, a cidade avança cuidando das pessoas. Nossas bandas! Nossas bandas! Nossas bandas! Vamos lá.